O salve ao Vídeo e ao abenço do subíduo E o abenço do Vídeo e ao abenço do subíduo O salve ao Vídeo e ao Vídeo e ao abenço do subíduo E o abenço do Vídeo e ao abenço do subíduo E o abenço do Vídeo e ao abenço do subíduo E o abenço do Vídeo e ao abenço do subíduo E o abenço do subíduo e ao abenço do subíduo